Touro, horóscopo do dia para o signo de touro, enquanto a lua segue em leão, logo cedo ouvir o seu bom senso e manter os pés no som vai ajudar você a cuidar de algo ligado ao passado ou familiares. Atenção, mas também não precisa se preocupar, no final da tarde a lua brilha no seu paraíso astral e promete mais diversão e animação para você fechar o dia com chave de ouro. Vênus trocando likes com Netuno coloca os relacionamentos em destaques, especialmente os da amizade. Se não der para se encontrar com o pessoal, saiba que uma videoconferência pode ser a melhor alternativa para matar a saudade e dar muita risada. A noite terá mais chance de arrasar na conquista e até aumentar a sua popularidade graças ao seu charme, sintonia e romantismo. Altas doses de carinho, deixe os momentos a dois mais gostosos. É para louvar de pé, meu ser de luz iluminado e abençoado. Para você de touro, palpite do dia 42, 51, 24, a cor do dia rosa. Se você está solteiro ou solteira, afinidade amorosa com peixes, escorpião, aquário e libra. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só pare e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar a sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e descubra porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas lhe enxergam. E o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar. E profissional. Você merece ser feliz. Sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês, R$24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu, isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou o seu coração, fez sentido para você. Aqui a leitura é diferente, é com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele e se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! Gratidão sempre! Para, 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 para tudo, você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho